E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jackbill Gaming, treinando pra vocês mais um teste AXA GTX 1050 e nosso processador, o Pentium G4560 no game Warface. Esse teste é a partir dos nossos amigos aí do canal, Bruno Souza, Mip, Uri e também do The Fire. Muito obrigado a todos pelos pedidos e como sempre, fizemos nossos testes em 3 resoluções, no modo PvE e PvP também. Então, bora lá pros testes, pessoal! Bom galera, vamos lá então, os primeiros testes estão rodando resolução com o HD, V5 desligado pra não travar nossos quadros e o que o preset que eu estou usando é o alto, que é o máximo do game. Bom galera, estamos aqui rodando o game e estamos tendo um desempenho muito bom aí no Warface, conseguindo rodar o game tranquilo acima dos 100 FPS aí, 110, 120 em média. Em alguns momentos a gente tem umas quedas ali pra casa dos 80, 90 FPS, mas a gente consegue rodar boa parte do tempo aí acima dos 100 tranquilamente. Warface é um game leve, que mesmo com tudo no máximo, a gente tá usando ali menos de 1 GB de memória de vídeo, de VRAM. O consumo de memória RAM do game também é bem baixo, 4 GB e 400 ali, dá pra estar jogando o game com 4 GB sem problema nenhum. E aí Munição, saúde e proteção restaurada. Companheiros, acertado. Arquilheiro, blindado, acertado. Arquilheiro, blindado, acertado. Avança para o helicóptero. Bom, galera, vocês fizeram nosso teste aí no Warface rodando o modo PvE. E agora vamos estar testando com o mesmo preset gráfico, com a mesma solução, no modo PvP, para ver como é que se sai. Equipe inimiga eliminada. Ogiva adquirida. Rodada perdida. Avança! Equipe inimiga eliminada. A rodada é nossa. Equipe inimiga eliminada. Retornar para a nossa base. Equipe inimiga eliminada. Equipe inimiga eliminada. A rodada é nossa. Então a gente vai estar baixando a resolução agora para 1600x900 para a gente ver se há ganhos de desempenho por estar rodando o game na resolução menor. A rodada é nossa. Bom, galera, em 1600x900 agora, o mesmo preset gráfico e bora lá testar. Bom, galera, estamos rodando o game agora em 1600x900. Finalizando aí nossa taxa de quase, a gente tem um desempenho bem próximo do nosso teste em Full HD. Pode ser por conta desse mapa que a gente está agora, que tem esse caminhão em movimento aqui, talvez seja um pouco mais pesado. Ou pode ser que nessa resolução mais baixa acaba não usando todos os recursos ali da nossa máquina. A gente percebe que a placa de vídeo está na casa dos 40% a 50% de uso, mas não é gargalo do processador, porque o Pentium G também está nos seus 40% a 50% de uso. Então por ter baixado a resolução aí o game acabou ficando mais leve e acaba não precisando utilizar todos os recursos aí, tanto na nossa placa de vídeo quanto no nosso processador. Vamos lá, vamos lá. Você está dentro da porta. Atenção, existência pesada à frente. Cadê nada? Valeu, Pedro. O peaceful Ele vive lá. E olha se lá, gente tem um dia. Mas esse é o que está driven até agora. Ele deve estar atento a ali. Não foi cá... customers hostiais pelo alcalde. Na parte de vídeo doesn't know. Bud� do atento. A situação está fora de controle. O helicóptero para a extração está a caminho. Bom galera, esse então foi o nosso teste M1600x900 no modo PVE. E bora agora testar como é que você sai no modo PVP também. Bom galera, estamos jogando aqui no modo PVP. Então em 1600x900. E estamos tendo uma taxa de quadros bem mais alta que o Full HD. Chegando em alguns momentos bater a casa dos 160 até 180 FPS. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Perdemos a rodada. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Perdemos a rodada. Aachá pesado, não podemos entrar usando em breve. Local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Bomba derrubada. Bom galera, esses foram os testes do modo PVP em 1600x900. Agora a gente vai estar abaixando a resolução para 136x768. Acompanha aí como é que se sai que tem um torque de resolução menor. Bom galera, voltamos agora em 136x768 mantendo o mesmo preset gráfico no alto. Bom galera, estamos rodando aqui o game agora em 136x768. Nessa resolução, assim como em 1600x900, a gente percebe um uso menor ali, tanto da 1050 quanto do processador. É um caso que acontece bem parecido também no League of Legends, que você coloca o game no máximo e mesmo assim você não utiliza 100% ali da placa de vídeo e 100% do processador. Pelo game ser bem leve, ele acaba não utilizando todos os recursos aí da sua máquina e fica ali ocioso o uso entre 40% e 50%. Mas é um desempenho bom aí, mesmo quem tem uma resolução menor, vai ter que rodar muito bem aí sem ter maiores problemas com uma alta taxa de quadros também. Explancito E aí E aí E aí E aí Varela, bora! Ok, sem problema! Checkpoint. Restauração e disposição concluídas. Varela, bora! Lançando o granado! Tente flanquear e atacar por trás. Tente flanquear e atacar por trás. Tente flanquear, boom! Tente flanquear e atacar por trás. рус Niça mal tem si nada. Aceana e atacando a痛e... Put15angÂ Bom galera, esses foram os testes de um 3x6x768 no modo PvE e agora vamos estar testando o modo PvP também. É galera, nessa resolução mais baixa a gente percebe que nosso frame acaba oscilando bastante. Em alguns aumentos ali a gente está a 170, 160 fps, mas dependendo da área a gente cai ali para 110, 120. Então mesmo baixando a resolução a gente tem bastante oscilação de frame, a gente não consegue manter uma taxa constante bem alta. Mas mesmo assim é um desempenho muito bom, e mesmo para quem tem motor de resolução menor, vai conseguir rodar o Airface tranquilamente com uma alta taxa de quadro. Bomba derrubada Início da rodada Bomba adquirida Início da rodada Prepare a bomba Início da rodada Bomba adquirida 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 Bom galera, esses foram os testes no Airface utilizando a resolução de 1.36x768 E agora na próxima tela está colocando uma média geral dos resultados Para a gente ver como é que foi o desempenho no geral Bom galera, temos aqui então os resultados dos nossos testes E a gente vê que no modo PVE a gente não teve ganhos significativos de desempenho Por ter baixado a resolução Tanto o nosso frame mínimo quanto o nosso frame máximo No modo PVE acabou sendo muito igual, muito idêntico O que pode ter dado uma pequena variação Foi que cada hora a gente estava num mapa diferente A gente percebia que conforme a gente baixava a resolução O uso da placa de vídeo da 1050 e do processador diminuía Porque o game ficava mais leve Não precisava usar tantos recursos do computador Porque ia rodar o game usando bem menos recursos Tanto a placa de vídeo quanto o processador Então no geral no modo PVE a gente não teve ganho de desempenho No modo PPP a gente anota que baixando a resolução Melhorou um pouco nossa média de frames ali Porque nossa mínima ficou mais alta E nossa máxima também Então a gente teve uma média de frames um pouco melhor ali Em resolução mais baixa comparada com o Full HD Bom galera, isso então foram nossos testes de utilizança GTX 1050 E o Pentium G4560 no Warface Espero que vocês tenham gostado Se você tiver algum vídeo de teste que a gente faça nessa configuração Deixe nos comentários que a gente já está fazendo assim que possível Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, aquele like Com isso isso ajuda a fortalecer bastante o nosso canal Se você está gostando do nosso canal, mas ainda não é um inscrito nosso Faz um joinha pra gente, se inscreve no nosso canal Valeu todo mundo que assistiu Falou, tchau tchau e até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho